Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem. Vamos começando nessa aula, resolver uma questão sobre, uma questãozinha do Enem 2020, né? Aqui quem tá falando é o professor Higge, eu sou aqui professor de matemática do ExplicaE e vou resolver essa questão junto com vocês. Vamos lá, o que é que a questão fala? Os funcionários de uma empresa planejaram-se para realizar uma coleta de R$ 1.800, todos contribuindo com a mesma quantia em prol de uma instituição de caridade. Por razões diversas, 10 funcionários não puderam contribuir, com isso cada um dos demais, 10 funcionários não puderam contribuir, com isso cada um dos demais funcionários aumentou em R$ 2,00, cada um dos demais funcionários aumentou em R$ 2,00 sua cota de contribuição para alcançar o valor planejado da coleta. O valor em real que cada funcionário participante da coleta contribuiu foi de. Então, veja, o que é que vai acontecer? Esse problema é um problema clássico que vai acabar virando uma equaçãozinha de segundo grau. É um problema que você tem uma situação inicial, você tem uma situação final. Aí, nessa situação inicial, você tem um grupo de funcionários, sei lá, vamos supor que eu tenha um grupo de R$ 1.800,00. Então, se eu tiver aqui F funcionários, todos contribuindo com a mesma quantia para totalizar R$ 1.800,00, quanto contribuiu cada funcionário? Se você ficar com dúvida com a letra, você pensa em uma quantidade. Por exemplo, se fossem 10 funcionários, R$ 1.800,00, 10 funcionários, quanto cada um iria contribuir? R$ 1.800,00 dividido por 10, R$ 180,00. Só que, em vez de ter 10 funcionários, eu tenho F funcionários. Então, quanto cada um vai contribuir? Cada um vai contribuir com R$ 1.800,00 dividido por F, para cada funcionário. R$ 1.800,00. Essa é a quantia que cada funcionário vai contribuir. Só que aí, o que acontece? 10 funcionários, por motivos diversos, não puderam contribuir. Então, em vez de ter F funcionários, agora eu vou ter o quê? F menos 10 funcionários. E aí, se em vez de ter F funcionários, eu passar a ter F menos 10, quanto cada um vai contribuir? R$ 1.800,00 dividido por F menos 10. Cada um vai contribuir com essa quantidade. Aí, como a mesma quantia vai ser dividida por uma quantidade menor de pessoas, o que acontece? Cada pessoa vai contribuir mais. Quanto a mais? R$ 2,00 a mais. R$ 2,00 a mais. Então, essa quantidade aqui, ela tem que ser R$ 2,00 a mais que essa. Ou seja, a diferença entre elas tem que dar 2. Essa quantidade menos essa, essa quantidade menos essa, tem que ser igual a 2. E aí, eu vou resolver essa equação. Se quiser, dividir logo todo mundo por 2. Dividindo 1.800 por 2 dá 900. 1.800 por 2 dá 900. 2 por 2 dá 1. E aí, vou desenvolver essa equação. E essa equação, como eu falei, vai virar uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau, vou resolver para calcular o valor de F. Cuidado que a pergunta que a questão faz não é F. Eu não quero saber quantos funcionários eu tenho na empresa. Eu quero saber quanto cada um pagou. Então, a resposta da questão vai ser isso aqui. Cuidado que a resposta da questão vai ser isso aqui. Vamos fazer? Tirar uma MC aqui. MC vai ser F menos 10 vezes F. F menos 10 vezes F. No final, eu dou uma dicasinha para você fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida. Essa é a maneira mais correta, digamos assim. Mas existe uma maneira testando os valores. Vamos lá. F menos 10 vezes F dividido por F menos 10 vai dar F. Vezes 900, 900 F. Menos. Isso dividido por F vai dar isso aqui. Vezes 900 vai ficar 900 que multiplica F menos 10. Aí, isso dividido por 1, que aqui embaixo tem 1, vai dar ele mesmo, vezes 1 vai dar ele mesmo. É por isso que vira uma equação de segundo grau, que vai aparecer um F² aqui. Aí, corta isso aqui. Primeiro, esse lado de cá vai ficar F² menos 10F. F é igual a 900F. Aqui também, né? Menos 900F mais 9.000. Menos 900F mais 9.000. Que é 900 vezes 10, né? 9.000. Pronto. Corta o 900F com menos 900F. Eu vou ter o quê? F² menos 10F mais 900, ou igual a 900, né? F² menos 10F é igual a 900, não, 9.000, perdão. Aí, se você quiser, muitas vezes dá para você olhar para isso aqui e dizer o resultado. Porque isso aqui eu posso escrever como F vezes 10F vezes F menos 10, né? F que multiplica F menos 10 é igual a 9.000. Aí, será que consegue dizer de imediato aqui? Esse F aqui vai ser o quê? Vai ser 100, né? Porque se o F for 100, F menos 10 vai dar 90 e 100 vezes 90 dá 9.000. Ah, professor, não percebi isso aí, né? Bom, se não perceber... Vou até arriscar melhor aqui para não ficar atrapalhando isso. Se não perceber, o que é que a gente faz? A gente vai ter que tirar o delta, jogar para cá, tirar o delta e resolver pela fórmula quadrática, né? Pela fórmula que você chamou de fórmula de Bhaskara. Mas daqui eu acho que dá para você perceber de imediato. Então, esse F aqui vai ser 100 e isso aqui vai ser 90. 100 vezes 90 dá 9.000. Então, o número de funcionários é 100. O número de funcionários é 100. Certo, professor. Então, vai ser o quê? Vai ser 100 a resposta na letra D? Não, aquilo que eu falei. Ele não quer saber o número de funcionários. Ele quer saber quanto cada funcionário vai pagar. Dentre os participantes, né? Porque se eu botar o 100 aqui, 1.800 por 100 daria 18, letra A. Mas é aqui, ó. É essa galera que vai pagar. Então, qual é a resposta da questão? Qual é a resposta da questão? Vou até mudar de cor aqui. Resposta da questão, ó. Cada funcionário participante vai pagar 1.800 dividido por... F não é 100? 100 menos 10. Vai dar o quê? 1.800 dividido por 90, que dá exatamente 20 reais. Portanto, aí, gabarito vai ser a letra B de bochecha. Agora, veja. Essa questão, você vê que é uma questão trabalhosa, né? Você tem todo o contexto problemático aí. O que a gente poderia fazer nessa questão? Você poderia pensar num teste, né? Testando as alternativas. Professor, como assim eu vou testar as alternativas? Veja. Ó. Testando, né? Vou botar aqui. Testando. Porque eu preciso... Eu tenho uma quantidade de funcionários. Ó. Eu tenho uma quantidade de funcionários. Funcionários. E cada funcionário... Ó. Tem uma quantidade de funcionários. E cada funcionário vai pagar um certo valor em reais. Aí, o que é que vai acontecer? Dessa quantidade aqui, 10 funcionários vão desistir. Então, eu vou passar a ter uma nova quantidade de funcionários. 10 a menos, né? E cada um vai ter que pagar 2 reais a mais. Né? Então, cada um vai ter que pagar 2 reais a mais. Aí, eu vou testar. Professor, como que eu vou testar? Veja. Vamos lá. O problema é que eu vou ter que testar cada item, né? Claro que nesse caso aqui, como a gente já sabe que a resposta é a letra B, na letra B vai parar, né? Já vai ser o valor que eu vou testar. Mas, ó. Vamos lá. Lembrando que eu tenho que contribuir com 1.800 reais antes. Ó. Ao todo aqui tem que dar 1.800 reais. Ao todo aqui tem que dar 1.800 reais. Então, se cada funcionário que participou da coleta contribuiu com 18 reais, então, é porque tinham quantos funcionários? 1.800 reais. Cada um contribui com 18 reais, seriam 100 funcionários. Aqui seria 100. Agora, se aqui for 100 funcionários, é porque aqui tinha 110. Porque eu diminui 10 a quantidade, né? Então, aqui eu teria 110 funcionários. E aqui cada um pagaria 20 reais. Ou, perdão, 16 reais. 16 reais. Cada um pagaria 16 reais, porque tem que ser 2 a mais, né? Então, 16 mais 2, 18. Agora, 16 reais cada um, 110 funcionários, dá 1.800? Não dá, né? 16 vezes 11 vai dar o quê? 16 vezes 10 dá 160, mais 16 dá 176. Daria 1.760. Então, não daria 1.800. Então, a letra A não pode ser. Aí, você repete a mesma coisa para a letra B. Agora, qual seria na letra B? Porque a letra B vai ser a resposta, né? Mesma coisa, ó. Eu tenho uma quantidade de funcionários. Cada funcionário vai pagar uma certa quantia em reais. Então, se cada um aqui contribuir com 20 reais, ao todo tem que fechar 1.800, né? Essa quantidade aqui tem que fechar 1.800. Então, 1.800, 20 reais cada um. 1.800 dividido por 20 vai dar o quê? 90 funcionários. 90 funcionários. Só que daqui para cá, diminuiu 10 funcionários e acrescentou 2 reais em cada. Então, se eu tinha uma certa quantidade de funcionários e cada um pagava uma certa quantia em reais, daqui para cá, né? Então, que número menos 10 dá 90? Isso aqui vai ter que ser 100. E que número mais 2 dá 20? Esse aqui vai ter que ser 18. 18 reais por funcionário. 100 funcionários. 18 vezes 100 dá 1.800? Dá 1.800. Então, é a resposta. Percebe o teste? Agora, o teste pode dar um pouco de trabalho, porque vai que a resposta é só na letra E. Aí, você vai ter que testar a letra A, vai ter que testar a letra B, vai ter que testar a letra C, vai ter que testar a letra D. E você vai percebendo, não pode ser A, não pode ser B. Mas, o teste é para você fugir da equação. É um problema da equação de segundo grau. Assim, é bom saber os dois jeitos. Se você tiver com paciência para fazer desse jeito, esse jeito vai direto na resposta. Esse jeito, não. Você vai testar 1, testar 2, testar 3. Você pode até correr o risco de testar o 5. Mas, a ideia seria basicamente essa. Beleza? Aproveito para fazer um convite aí, para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. Nós temos aí o Explicar é Oficial. É o nosso canal no YouTube. Lá nesse canal do YouTube, a gente tem todas as provas do Enem, todas as questões do Enem, desde 2009 até hoje, de todas as matérias, não só de matemática, resolvidas assim, detalhadamente, para vocês entenderem o passo a passo, assistirem quantas vezes quiserem, e de maneira completamente gratuita. Então, se você está com alguma dúvida, alguma questão do Enem, se inscreve lá no nosso canal, ative a notificação, ative o sininho aí, e tire suas dúvidas à vontade no nosso canal de resolução de questões. E também acompanhe, tem muito conteúdo novo aí, muito conteúdo que a gente vai postando semanalmente, mensalmente, para vocês aprenderem mais. Beleza? No mais, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.